Gente, hoje eu tô mais iluminado que vela de sete dias. Eu tô pagando conta de luz por brilhar tanto. Desculpa, Sol. Tô te achando apagadinho. Ferdinando! Há quanto tempo? Feminina! O que você tá fazendo aqui em Miami? Você veio como pra cá? De jegue? Gente! Esse Ferdinando! De primeira classe, viado! Enriqueci! Coitada, gente! Coitada! É porque muito dinheiro assim pode trazer uma maldição, né? É, você tem que colocar assim um galho de arruda atrás da orelha, tomar um banho assim com espada de São Jorge, é muito olho gordo. Então, coisinho, nem me fale. Vem cá, vamos tricotar aqui. Eu vim aqui, né, pra investir na carreira de Maico, né, meu irmão, que agora resolveu que quer ser ator. Você tá falando isso, é? Então, mas aí o pessoal, como ele não tá aqui, quer se aproveitar de minha fortuna. Não, isso aqui só tem gente interesseira, entendeu? Todo mundo muito invejou isso aqui. Eu mesmo podia pedir a você, entendeu, pra investir na minha carreira de artista que eu tô fazendo aí um musical novo, o Gay Leão. Mas ainda bem que você não vai, né? Não, eu não vou pedir nada a você não, porque eu sou a pessoa mais desapegada com o dinheiro que existe. Ah, bonta, até porque eu detesto dizer não, sabia? Não sei dizer não, porque você sabe que eu sou, assim, frágilzinha, não sabe? Eu sei, eu posso dizer não por você, sabia? Como assim? Eu posso ser aquela pessoa, assim, que filtra os projetos, sabe? Eu posso te ajudar, assim, a você ver onde você vai investir o seu dinheiro. Ai, que lindo, Nando. Você quer ser meu secretário? O seu gerente de marketing. Tá contratado. Pois se prepare, porque hoje você vai ter um dia de princesa da tapioca. Olha, majestade, vindo... Coroei. God Save the Queen. Olha, dona Jo, eu não queria que você ficasse chateada. Na verdade, eu... Eu nem gosto de acarajé. Então, você mentiu para mim. Porque quando você comeu, você disse que estava uma delícia. É que eu estava com fome. Quando eu comi, eu pensei na senhora. Eu achei gostoso, mas vou falar a verdade. Tapioca é muito mais comercial. É, seu Célio? E eu vou lhe dizer outra coisa. Está para nascer uma tapioca que supere o meu acarajé. O que o senhor está querendo dizer que não vai fazer um negócio comigo? É isso? Bom, digamos que agora essa ideia está de stand-by. Talvez numa outra ocasião. Não vai haver uma outra ocasião. Bom, vou cuidar de mim, né? E estou pensando aqui até em propor uma sociedade para a Emiliana. Ok, seu capitalista selvagem? Capitalista selvagem. Capitalista tudo bem. Selvagem. Selvagem também. Quando a gente ama, não precisa dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito e maneira. Não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é o que eu espero. me tornando inteiro. Eu quero falar com ninguém. E está falando comigo por quê, no caso. Por que eu posso perder o humor, mas eu não perco a educação, tá? Senta devagar, garoto, que a cama não é revestida de titânio. Merda. Regineu. 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 E? O que é? O que é que está desanimado? O que foi? Ele está vendo o povo tão descendo, tá querendo, tá sofrendo. Ele está vendo o povo tão descendo, tá querendo, tá sofrendo.